Apareceu, foi o mascotinho aqui ó, apareceu o mascote A esposa tá aí ó, fazendo um arrozinho Tá lá o arrozinho pra nós aí ó E tá doidinha de vontade de ir pra água pescar logo Barraca tá montada, aí ó Barraquinha tá montada Tamo aí ó Natureza, besta de Deus O mascote tá ali ó Olha o que que apareceu É sempre assim, a gente veio pra natureza e sempre aparece uma surpresa né Um gatinho apareceu aqui gente ó Dá um pedacinho de carne pra ele daqui a pouco Calma aí gente Graças a Deus, Deus seja louvado Vamos ver o que que a gente vai fazer a tarde aí na pescaria Vamos ver o que que a gente consegue pegar aí Obrigado 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 Obrigado